Sim pessoal, é isso que vocês estão vendo galera, hoje eu trago uma parte 3 do FNAF 6 galera, é isso aí galera E hoje eu estou gravando mais um vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, deixa muito muito like Clica no sininho, dá certificação do canal, compartilha todos os vídeos aí pra galera E galera, vocês estão vendo aí, que vocês, eu acho que vocês viram a parte 2 do novo episódio, parte 2 Que vocês viram que eu tinha descartado aquele mato, vocês se lembram E galera, eu finalmente consegui passar daquela fase chata, daquele panto, sei lá Porque ele é na Tranquilar, que sempre dava risada Eu finalmente passei dele, e agora eu estou na nova parte, tem o Left, que eu comprei o Left Ele foi 5 reais, foi 5 reais só isso, porque ele é do mal né Galera, ele é um absurdo, ele é o mais forte e mais silencioso Não fica quieto, não bate nem batida Só dá uma batida bem pequenininha lá no fundinho, que nem dá pra ouvir galera E aqui galera, eu finalmente consegui passar da fase Vocês podem ver que eu tenho mil e novecentos e noventa e seis de dinheiro Bastante galera Mas eu não tenho bastante, tanto assim galera Eu tô querendo comprar esse animatrônico aqui pra coletar Caso que eu já coletei os carinha da... os carinha da panela Os carinha da panela Isso aqui é sete mil Não, calma aí, sete milhões Sete milhões, ele tá doido É caro hein As coisas foram caras Eu não vou comprar isso aqui Teoricamente Eu finalmente passei galera Vamos jogar aqui outro negocinho Gaminho Vou jogar esse aqui ó Vamos lá galera A pista Atirar na pista galera Eita Era a pista Eita Eita A pista A pista É a pista galera Tá escolar no chão Eita 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 A pista É a pista galera o que que aconteceu aqui Jesus aí ó dois mil de dinheiro aí eu tô bombando bombando vou jogar outro game aqui acertou mas não acertei pelo menos acertou 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 acertei só um não acertei quase nada deixa eu ver aqui esse negócio é uma maneira não serve para nada vai pegar um balão e já ganha de nada ao menos ganha 100 dólares tem esse aqui dos patinho vamos ver o patinho tem tem 20 acabeu sem 300 vamos pegar aquele led de cima que está meio isolado está sem internet vamos jogar aqui esse joguinho aqui na menininha vamos não deixa para trás não galera está o coelho está aqui o coelho está aqui o coelho é vou pegar vou pegar esse vou pegar vou pegar esse vou pegar galera vou pegar tudo está com o coelho estou pegando tudo galera estou pegando tudo galera estou pegando tudo galera estou pegando tudo galera oita me enfiei em um lugar de trancada estou sendo mais sério aqui dentro estou pegando tudo estou pegando tudo vamos pegar não vai parecer que está triste meu irmão não vai ficar triste é 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 Que é, ah, Richard, tu vai só trazer isso aí, só isso, só o jogo? Não, galera, eu vou trazer o jogo, eu vou trazer a noite, vou trazer a noite, galera, desse jogo. E agora que eu percebi que vai sair, que agora essa noite vai sair o StreamTrap, é, o StreamTrap. Se vocês não conhecem o StreamTrap, o StreamTrap é o mais apelão. Eu não gosto do jogo dele, do Firelight Series 3, eu não gosto. Por causa eu sempre perdo, sempre perco. Eu quero ir na fase 3, na fase 3, mas eu não consegui, se perdi. Então, aqui, vamos ver se tem alguma coisa pra eu comprar. Não tem nada. Pessoal, eu quero chegar até 4 mil pra eu comprar isso aqui, pra eu coletar. Vamos lá, galera. Vamos lá, então, galera. Vamos dar o corte aí, galera, pra eu chegar na noite, tá? Vamos lá na noite. Pessoal, cheguei aqui. Vamos ver. Lembrando, galera, essas fases agora, tá ficando mais complicadas. Ah, bora. Vai. Vamos lá. 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 escutei o barulho se vocês quiserem pode abaixar o volume e faz o que eu to querendo ouvir o barulho e faz o que eu to querendo ouvir o barulho galera eu vou ficar em silencio vou ficar em silencio e aí galera e aí e aí vai ser 2 mil anos e aí 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 Por favor! Ah mano! Finalmente eu consegui! Mano galera, eu nem tinha jogado essa fase. Eu joguei. Vou baixar agora. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Ah, maravilha! Agora eu vou tremer minhas calceteiras. Vou tremer minhas pernas. Tá louco! Ah, eu bem não doido! Tá doido! Tá doido! Você só pode usar ela três vezes antes de começar a dançar o animatronic. E diminuir sua valor. Começa o prontinho de áudio em 3, 2, 1. Por favor, baby! Não me matem! É, vocês conhecem aquela música... Baby, baby! É tão... Eita caramba! Dá um choque aí! Essa menina tá doida! 3... 2... 1... Vamos lá! Galera, vamos conseguir galera! Espero! Ah, se mexeu! Ah... Galera, se eu errar duas vezes... Eu vou morrer! Não podia clicar aqui no negócio! Ela nem se mexeu! Achei que o olho dela tava lá! Mas eu só passo aí... Só passo assim no negócio que eu não sei lá... Essa música que tem que tirar! Poeira! Uhum! Agora sim, pô! Vai galera! Eu não quero perder um ponto! Se eu perder só... Um só! Já perco! Ai, tô tremendo tudo! Tô tremendo meu corpo inteiro! Tô tremendo! Tô tremendo! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô um cagaço! Que eu nunca passei, mano! Dessas fases! Tô tremendo! Tô tremendo! Tô tremendo! Tô tremendo! Tô tremendo! Tô tremendo! Galera, fala aí nos comentários Que ela falou, tá? Que eu não entendo o inglês Ai, galera, espero que eu passe Por favor, Santo Cristo Amado, Santa Vitória Por favor Tá de brincadeira Gente, eu tô passando mal Gente, eu tô passando mal Gente, eu tô passando mal, galera Eu passei Santo Vitória, ainda bem Galera, eu tô passando mal Finalmente eu passei Pelo menos eu gastei só um pouquinho de dinheiro Mas eu passei, galera Tô passando mal Ah, moleque Valeu Valeu, querido Amigo Valeu, moleque Catchau, catchau 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 E é do Galera, me explica aí Se vale a pena A comprar Esses animatronas Calma aí Deixa eu fazer a conta aqui Um, dois, três Um, dois, três É, galera Não vai dar Então eu vou comprar Esse amigo Animatronic Esse querido animatronic Vai ser comprado Tá dinheirão, hein Alguém fez Tira esse left aqui Coletei aí, galera Dez mil Eita, cara Galera, tu viu Dez mil De dinheiro Tá bobando Eu tô bobando Galera, eu tenho Bombando de grana Galera do céu Dez mil É bastante dinheiro Dá pra comprar uma casa Uma mansão Sei lá Tudo que você quiser Vou comprar Esse animatronic Comprar esse animatronic Esse aqui Esse aqui Esse aqui Eita, galera Tô bombando De grana Vou tirar Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Opa, panela não Na verdade É o prato Que isso Ei Peraí aqui, ó Galera Olha o tanto de animatronic Galera Já tenho Eu já tô cheio Colocar o left Colocar aqui também O A chica Eita O bone O frere E o último O quatro Coletei mais uma Galera 20 mil Eita Tô bombando De dinheiro Galera Eita Nois O número Tá subindo Galera Olha que Aquela fase Deu Ela valeu a pena Hein, galera Que ela faz Oitanto Ficava subindo Infinito Galera Aí Parou Nó Galera Outro Tanto De dinheiro Vou comprar Mais animatronic Aí eu vou Olha Acho que não vai dar Não Tá Pega Que caro Só de olhar Foi caro Tá Que caro Hein Afirmaria Oh Aí não Ai não Que caro Que carice Carice Que caro Mano Tá bifido É doido Compre esse animatronic Compre esse animatronic Não Deu pra comprar Esse aqui Galera Meu dinheiro Tá ficando Oh Meu Deus Quanto Dinheiro 194 De dinheiro Tirar Isso Aqui Tirar Isso Aqui Não Quer Isso Aqui Vou tirar Galera Agora falta Mesmo O último Animatronic Galera Falta O último Animatronic Para eu Coletar Galera Falta o último Eu gastei Meu dinheiro Todo Eu tenho Que fazer A nova A noite Pessoal Gastei Meu dinheiro Todo Mano Do céu Galera Eu finalmente Estou passando De fase E agora Estou comprando Mais animatronic Mais novos E galera Vou deixando O vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Se inscreve No canal Deixe muito Muito like Então tchau Fala E até mais Que eu estou quase Coletando todos Animatronics Que eu estou Tchau Obrigado.